Oi gente, tudo bom? A resenha de hoje é de mais uma linha match do Boticário, a Liga dos Coloridos. Hoje eu vou compartilhar com vocês os produtinhos que eu uso, o resultado que vocês gostam e já vou falar quais são os itens que eu comprei. Shampoo, as duas máscaras e o serum, tá bom? Então hoje eu vou falar destes itens, tá bom? Mas a linha tem outros produtinhos também, tem aquele Match Plex, tem condicionador também, tem aqueles tonalizantes, né? Pra cabelo ruivo, cabelo castanho, bom? E já adianto, gente, sabe aquele tonalizantezinho pra cabelo ruivo? Aquele já não dá certo pra mim não, porque ele tem fundo vermelho, tá? Então já pusquei aquele alívio, eu queria muito, mas o fundo dele é vermelho, porque o meu cabelo é acobreado, né? Puxado pro dourado não ia dar certo. Então, gente, vamos lá. O shampoozinho aqui, ó. Vem, né? Todos os produtinhos, né? Vem nesse tom aqui, um vinho, né? Ele vem 250ml, então qual é a proposta? É prolongar a cor do cabelo, essa linha tem filtro UV, né? Promete deixar o cabelo 60% mais macio e com brilho. Então vamos lá. E protege também, né? Das altas temperaturas, prolonga a cor, então é uma linha joinha pra cabelos coloridos. Então vamos lá. Esse shampoozinho, ele é hidratante, ele é perolado, assim faz uma espuma cremosa muito boa mesmo. Só que ele limpa o cabelo. Ele não é assim tão hidratante como o Patrulha do Frizz, não. Esse aqui ele dá uma limpada mesmo com o cabelo, mas não deixa espurricado. Tem uma fragrância, a linha toda, né? É um floral, gente, mas é intenso, sabe? Que é aquele tipo de fragrância marcante, sabe? Tá aqui sentindo o cheirinho, é bem intenso. Então aí você vai lavar o cabelo com esse shampoozinho. E o que tem aqui nesse shampoo? Ele tem o extrato de girassol, ele tem o óleo de girassol, ele tem proteína do arroz, tem o ácido fítico. Sabe que esse ácido, gente, ele tem propriedades antioxidantes, né? Quando vocês compram assim uma linha que é indicada pra cabelos coloridos, né? Tem sempre esses ativos, né? Antioxidantes. Tem também o ácido lático, né? Que vai deixar o cabelo mais alinhado. Regulo, pega. Então, aí você vai lavar o cabelinho com esse shampoozinho e vai aplicar a máscara. A linha Liga dos Coloridos tem duas máscaras, né? Tem pra todo tipo de cabelo e tem pra cabelos loiros. Só que aí, gente, eu já testei as duas, né? A de cabelos loiros, ela não modifica a cor do meu cabelo não, tá? Então vamos lá. Então eu vou mostrar. Vou pegar elas aqui. Eita. Vamos lá. Essa daqui, aqui é a de máscara de proteção. Aí tá aqui, o que que promete? Desembaraçar o cabelo. Tripla proteção, tem filtro V, cabelo 60% mais macio, os efeitos potencializados com uso contínuo, filtro V, excelente. Essa daqui, gente, ó, ela é molenga, bem molengona. Essa daqui, ó, que tem esse tom assim, de bege, bem clarinho. Fragrância bem intensa também. Então vamos lá. O uso é recomendado de duas a três vezes na semana, as duas, tá, Ju? E o tempo de ação das duas também é cinco minutos. Então essa daqui, que é a clarinha, que serve pra todo, né, qualquer cor de cabelo, essa daqui, então vamos lá. O que que tem aqui? A fórmula dela, gente, é muito rica. Ela tem glicerina, ela tem a cera de candelila, que a Lola Cosméticos usa, né, nos produtos, né? Tem o extrato de girassol, tem arginina, tem uma série de aminoácidos aqui na embalagem, né? Tô falando que aqui tem muitos aminoácidos, também tem, mas aqui é muito, gente, é muito. Né? Tem o óleo de coco, tem proteína do arroz, tem o ácido fítico também, tem o ácido lático. E desses aminoácidos, gente, é aquelas, aquele sequenciado, sabe? É alanine, serine, valine, proline, isoleucine, estidine, é, são vários, gente, é muitos aminoácidos aqui, ó. Então essa máscara, ela tem o efeito de nutrirreparação, certo? A máscara nutrirreconstrutora. Excelente, ó, dá um brilho pro cabelo, ó, joinha. Essa daqui encorpa o cabelo também. Aí, temos a de cabelos loiros, que ela tem essa faixinha aqui amarela, que aí tá escrito cabelos loiros, só que tá escrito máscara matizadora. Aí, aqui, a informação é a mesma, né, filtro UV 18, 18, 18, ó, aminoácido, protege a fibra capilar, evitando o amarelamento dos fios. Pro meu cabelo, que é ruivo, gente, ela não modifica a cor, não, ela ilumina o tom. Então, ó, perfeito. Ela vem assim, ó, com essa película, ó, essa daqui, ela é assim, ó, azul, meio azulado o tom. Só que eu acho que ela não é tão molengona quanto essa daqui, essa, ó, essa aqui que é a beige. Essa aqui, ela é um pouquinho mais firme. Também deixa o cabelo super macio. Aí, as duas também tem as mesmas, as mesmas coisas, sabe? Os mesmos componentes, tem a cera de candelila também, tem esses aminoácidos. Só que essa daqui, ela tem o óleo de coco, tem o ácido lático, tem o extrato de semente de uva, ela tem a proteína do arroz, tem o ácido fítico, né? E o extrato de girassol, esse blend de aminoácidos que deixa essa máscara aqui, ó, super potente. Aí, né, já vou falar. Entre esta e essa pra cabelos loiros, eu prefiro pra cabelo loiro, tá? Eu acho que o efeito das duas é parecido, mas eu acho que esse daqui, o cabelo fica mais brilhoso, ilumina mais a cor, dá muito mais brilho, eu acho, esse daqui, ó. Excelente. Aí, cinco minutinhos que você deixa no cabelo, enxada. Eu não acho necessário, pro meu tipo de cabelo, usar condicionador, porque eu acho que ela já, ela já sela o cabelo, eu acho que não tem essa necessidade, não. As duas deixam o cabelo encorpado, um cabelo bonito, brilhoso, eu usei a de cabelos loiros, aí depois eu vou dar uma viradinha aqui pra vocês verem o resultado, tá bom? Aí, depois que deixou cinco minutinhos, aí se vocês quiserem fazer uma escovinha no cabelo, ó, você pode usar esse aqui, que é o Serum Protetor CC Cream. Ele tem proteção térmica até 230 graus, isso aqui, ó, tem uma texturinha assim, ele é um creminho fluidinho, só que ele pesa. Se você exagerar, pesa. Tem que usar pouquinho, cabelinho úmido, você aplica e faz a sua escovinha. O segredinho desse produto aqui é usar pouco, bem pouquinho, que aí o resultado fica joinha, tá bom, gente? Então, o que que ele tem aqui? Vai controlar o frizz também, vai selar as pontinhas duplas. E aqui, nessa composição, gente, as mesmas coisas, né, os mesmos componentes, né, tem esses aminoácidos também, então é um serumzinho assim com uma composição 10 também. Vou até pegar a caixinha dele aqui, ó, é as mesmas coisas, sabe? É as mesmas coisas, tem esse blend de aminoácidos, maravilha também, extrato de girassol, ó, é ótimo esse aqui também, é ótimo. Proteína do arroz, ó, joinha esse aqui também. Então, gente, o resultado do meu cabelo é esse aqui, ó. Eu usei, ó, a de cabelos loiros, que é essa aqui, ó, tá? Que é a minha preferida. Então, o resultado é esse aqui, ó, gente, olha como ilumina a cor. Ó, o cabelo fica lindo, perfeito. Ah, ó, eu acho que essa máscara aqui, ela é, ó, tá páreo com a matte nutrição, no textão, no brilho, acho que essa aqui dá até mais brilho, hein? Ai, que... Sem nenhum frizz. Fica tratado. É, gente, o cabelo fica leve também, fica o cabelo pesado. Ai, fica lindo, eu aprovo essa máscara aqui. Ó, de cabelos loiros, joinha pra ela. E agora tá melhor, né, gente, porque promoção, né, a Boticário tá fazendo uma promoção nesse ciclo, essas máscaras de R$56,90, tá, acho que é R$38,90, né, se não for eu corrigir, mas acho que é R$38,90. Então, acho que vale muito a pena com uma composição boa dessa. Lógico que vale a pena. Aqui, ó, as duas, né? Aí você escolhe, né, qual vai atender melhor as suas necessidades, né? Essa daqui, ó, excelente, excelente, excelente. Então, gente, era isso. Se vocês gostaram dessa resenha, se vocês já testaram, nesses produtos, deixa aí nos comentários, que eu vou gostar de saber, né, que é uma linha muito boa. Ela entra, né, se vocês forem usar, assim, um cronograma, né, ela pode entrar na etapa de reconstrução também, porque ela tem esses ativos, né, não tem reconstrução. Então, power, é tratamento. Então, gente, se você gostou da resenha, deixa seu like, se você é novo, se inscreva no canal. E até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho